Planeta, órbita, planeta, sol, estrela, calma, vamos lá, órbita, planeta, o planeta, então é lua, lua, satélite, dois satélites, Phobos e Deimos, não, duas luas, isso, aceitou, duas luas, hoje nós vamos falar sobre, é incrível o fato de que nós estamos em breve com duas luas, ah, eu pensei que era Phobos e Deimos, não, não, lua de Marte, Eu sou o Rubinho Astrofísico e se você acaba de conectar, você quer nos AstroTubers, seja bem-vindo, eu recebi uma série de pedidos, assim, inclusive o Flávio que é um dos maiores membros aqui do canal, ele pediu gentilmente que a gente falasse mais, então a gente quer falar um pouco sobre a história de que a Terra tem, vai ter duas luas, Quero explicar um pouco mais sobre isso, tirar as dúvidas da galera, então bora pro vídeo Bom, antes de mais nada a gente teve aí há um tempo atrás, eu até estava sozinho naquele vídeo, eu não estava com a Dai, e então a gente teve há um tempo atrás, alguns anos, um outro caso similar, na verdade o nosso planeta capturou algum outro elemento se tornando um segundo satélite, eu vou deixar o link aqui caso vocês queiram assistir e verem lá como é que eram os primeiros vídeos do canal Então vamos falar sobre o novo satélite que na verdade o planeta Terra está capturando, a gente chama ele de 2024 PTS e ele tem entre 8 a 18 metros, a gente acha que é o tamanho de um ônibus mais ou menos, que está exanzando em torno do nosso planeta Na verdade a Terra capturou ele gravitacionalmente e aí a gente tem um outro corpo celeste perambulando o nosso incrível planeta Desde que ele não cai aqui tá bom né Então, ótima pergunta, vou falar mais sobre isso daqui a pouco Na verdade a origem dele é de um grupo de asteroides chamada Arjuna, que é um grupo de asteroides que estão assim bem próximos da Terra E eles estão lá felizes e ele se desacoplou do grupo e resolveu dar uma passadinha para nos visitar Embora a mídia tenha falado bastante sobre segunda lua, próxima lua, lua nova, outra lua, é meio exagero a gente pensar isso Você tem que pensar que a lua ela tem um tamanho aí, um diâmetro de 3.500 quilômetros E aí pegar um satélite aí que tem no máximo 18 metros é no mínimo assim, exagero Mas a gente pode sim considerar como se fosse uma nova lua Se Phobos e Denos são Exato, na verdade é muito comum a gente acretar a outros, ter uma segunda lua, terceira lua, quarta lua É difícil a gente observar isso, primeiro porque às vezes são corpos pequenos Então são difíceis de observar e de ver Mas sim, é muito normal a gente ter mais de uma lua constantemente Algumas vezes a gente tem uma lua a mais, a gente não vê isso Só quando ela tá saindo de órbito a gente fala Ah, olha só, a gente tinha uma segunda lua aí Tá, e você vai perguntar, ah, eu posso observar essa lua? Não Bom, em primeiro lugar que esse objeto ele não tá nem próximo da gente assim Ele tá, o dobro da distância média entre nós e a lua Pra você ver como ele tá longe, a lua tá bastante longe, tá? E o satélite tá o dobro dessa distância Distância Terra, a lua, 400 mil quilômetros, aproximadamente Obrigado por me lembrar aqui, minha diretora relembrando aqui 400 mil quilômetros, então essa é a média, tá uns 800 mil quilômetros Então não vai dar pra ver olho nu Possivelmente com telescópios amadores não vai ser possível Você pegando o seu telescópio e colocando no seu quintal, você não vai conseguir observar Acreditamos que apenas com telescópios profissionais seja possível observar esse objeto E quem achou? Na verdade, foi estudado e eles viram que ele estava se descolando desse grupo E aí previram a órbita dele em que ele passará um tempo aqui com o nosso planeta Inclusive, ele vai passar um pouco tempo e depois ele vai sair Eles previram que, na verdade, esse objeto ia se aproximar da gente lá pelo dia 29 Esse finalzinho de outubro, 29 de outubro E agora ele já está aqui entre nós E ele deve sair lá pro novembro, finalzinho de novembro, 25, 26 e ele está indo embora Então é só dar uma passadinha, visitar nós e observar e ir embora Mas acontece que isso é um assunto muito interessante A mídia faz uma divulgação muito forte, assim como fez naquela época Bem, eu sei que tem um certo exagero, mas é ótimo porque atrai atenção pra astronomia Então é uma coisa ruim, mas é bom no fim das contas Porque a gente tem que vir aqui pra explicar E você acredita que o maior número de pessoas que comentam no outro vídeo é Sonhei com duas luas, vim saber qual é a explicação Então eu espero muito que tenham comentários aqui Sonhei com duas luas E aí quando alguém comentar, sonhei com duas luas Você comenta assim embaixo, assim, sonhei com dois sóis Da outra vez que eu fiz esse vídeo, eu estava sozinho Era uma das poucas vezes que a Day não estava A Day ainda participava dos vídeos, nem falava nada naquela época e tal Mas nesse vídeo eu estava sozinho Então eu fiz uma série de perguntas que eu gostaria de refazer agora elas Ah, lá vem O que acontece? Se a mini lua entra na frente da lua no eclipse solar A gente fala que é eclipse solar ou lunar? Os dois é o mesmo Não, solar Mas é a mini lua e entra na frente da lua? Porque o lunar é sombra da terra na lua Não vai ter a sombra da terra Mas é eclipse solar ao quadrado? Tempo pra ela Vamos pra próxima pergunta Se a gente tem uma mini lua cheia E uma lua normal nossa, uma lua minguante A nossa lua tá minguante, a mini lua tá cheia A gente teria um lobisomem transformado 75%? Os filhinhos dos lobisomens se transformam na mini lua cheia E o lobisomem se transforma na lua cheia Eu tenho uma outra pergunta Deixa eu ver, deixa eu ver Eu até anotei aqui Se a nossa lua tá crescente e a mini lua tá minguante A gente pode arredondar pra uma lua cheia? Não, porque elas não vão nem se encaixar Tipo, os lobisomens se transformam? Não, é só lua cheia ou mini lua cheia Tá, mas agora falando sério Deixa eu acalmar a galera Quanto aos pontos desse asteroide ser perigoso De atingir a gente ou não Deixa eu explicar melhor essa história Não há perigo dessa mini lua chegar até o nosso planetinha Ela foi até retirada da lista de asteroides potencialmente perigosos Então ela realmente, ela tá numa órbita que Ela vai passar muito distante, mais distante que está a lua E vai embora Isso é engraçado, sabe? Porque às vezes o objeto passa umas 3, 4 vezes mais distante que a lua E sai na mídia A asteroide passa de raspão Agora a gente vai ter um objeto que vai passar Vai orbitar duas vezes a distância aqui Relativamente mais perto que muita coisa aí Vai passar, vai orbitar aí Mini lua Eles não vão saber não utilizar Mini lua, passa de raspão próximo ao planeta E o negócio vai bombar Podia ser até o título desse vídeo Assim, mini lua, passa de raspão Não, não vou fazer isso porque eu não gosto de fazer essas coisas Mas você podia fazer uma enquete pra gente dar um nome fofinho pra mini lua É verdade Então comenta aqui embaixo Vamos fazer uma enquete Eu vou criar um negócio Tem que ser algo relacionado com Gaia Eu vou criar um nome de mini lua Eu vou fazer uma enquete lá na nossa aba comunidade pro pessoal votar Então dá os melhores dias Os melhores nomes eu vou colocar lá pra gente criar um Dá o nome dessa mini lua Eu acho que tem que ser relacionado com alguma coisa de Gaia Mas Gaia é a Terra Então, é uma mini lua da Terra As luas de Júpiter não são os amantes de Júpiter? Quais são os amantes de Gaia? Acho que ela só tinha o Cronos, né? Não, Cronos não Era Ré e Cronos Com Gaia? Boa pergunta, eu não lembro Urano Podia ser um amante de Gaia que veio e foi embora rápido Tipo uma ficada de Gaia Bom, mas então, de novo Esse asteroide ainda tem uma órbita geocêntrica Que a gente fala que é negativa Ele vai passar, vai fazer uma órbita temporária em torno do nosso planeta E vai embora Então não há perigo Tá tudo bem, tudo em paz Não se alarme Não comece a estocar comida É muito interessante o estudo de asteroides Porque quando a gente vê um asteroide, um cometa A gente tá vendo um mensageiro Que veio de um outro lugar Ele pode trazer informações pra nós Inclusive, o estudo desse tipo de asteroides Ele é bom porque Alguns pesquisadores acreditam que talvez um asteroide Pode ser uma espécie de um trampolim Tipo uma base Pra gente poder fazer uma viagem mais longa Então a gente poderia ir pra um asteroide Se reabastecer E ir pra outro lugar Fazer uma base mineradora, assim Pegar itens lá Minérios lá desse asteroide Pra poder utilizar de combustível Pra ir pra outro lugar E eles podem ser encarados como um fóssil do sistema solar Um fóssil voando Boa analogia Porque do mesmo modo que a gente encontra fósseis aí na natureza Que a gente tem que escavar e procurar No espaço é parecido A diferença é que ele não tá coberto de terra A gente tem que escavar por aí Procurar no espaço Pra encontrar esses asteroides E o espaço, vocês sabem, que é muito grande Esses asteroides são incrivelmente pequenos Por isso, às vezes A maior parte desses asteroides Que se tornam segunda lua A gente nem percebe A gente passa pro nosso planeta Vai embora E a gente nem sabe Que tem Ah, tivemos aí uma segunda lua Pois é, já foi Mesmo que não seja possível observar esse incrível objeto Ainda é emocionante a gente saber Que a gente vai ter um novo vizinho É emocionante a gente pensar nos possíveis estudos E na capacidade que a gente teve De prever a chegada desse objeto Orbital, nosso planeta E ir embora E você, o que você acha Dessa história toda? Quer comentar aqui um nome Aqui pro nosso Nossa mini lua? Quer responder as perguntas aqui, Dadai? Se tiver um eclipse lunar E a mini lua tiver um eclipse solar A gente fala que não teve nada? Que é um eclipse solar Menos um eclipse lunar é zero Eclipse dupla Eclipse dupla? Boa Eclipse lunossolar Lunissolar Ou o contrário Deve ser fácil pra ela Entrar em eclipse lunar toda hora, né? Sonar? Sonar Será que existe? Isso aqui nem é certo Essa palavra Você tá criando palavras? Isso não existe Crips solar Pupupupu Continua Se você quiser apoiar esse canal Que não adianta A gente Não é levado a sério, né? A gente precisa ser levado a sério A gente precisa muito Da ajuda de vocês O canal anda caindo Como eu ando falando aqui Várias vezes O canal anda caindo muitas views E a gente anda tomando Muitos strikes Assim Se eu mostro num telescópio Já falei isso Se eu mostro alguma coisa Alguma imagem Acaba tomando um copyright Demora um mês Pra eles reverem E quando voltam Não volta a mesma coisa o vídeo Então por favor Viu esse vídeo aqui? Dá like Comenta Tão ao menos um like aqui Pelo menos pra ajudar o canal Pra gente poder divulgar mais ele Considere se tornar um membro Apoiador do nosso canal Aqui Tá aqui embaixo Maiores informações pra você Os apoiadores são membros Que ganham uma série de regalias Inclusive participar De um grupo de WhatsApp Com a gente Caso você queira Contribuir com um valor Ponto alto Tá aqui o nosso Pix Que é code aqui É só mandar pra nós E caso você queira patrocinar O nosso canal Tá aqui o nosso e-mail Manda e-mail pra nós Patrocina a nós Quero ter um patrocínio da Insider Insider é boa Nossa Pensou que legal E se você quiser saber mais Sobre astrodome E ciência geral Se inscreva no nosso canal Olha só Isso aqui é só gente boa Seu nome devia estar aqui Porque você também é gente boa Então é só você mandar aqui Pra ser membro Que você é gente boa Aprovada Pelo menos a gente vai ficar feliz